Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui o vídeo com esse lindo shot Com certeza vocês já ouviram essa música? Comenta aí se vocês sabem o nome dessa marca aí Pessoal, então mais uma vez aqui com demonstração de acordeon, beleza? Para você que ainda não conhece o canal, te inscreve Produzimos aqui vídeos de demonstração de acordeons Com foco principal na venda dos instrumentos, beleza? Então hoje pessoal, estamos aqui com uma gaitita diferenciada Um instrumento que esbanja beleza e que dispensa comentários, beleza? Pessoal, o acordeon de hoje então, comentado aqui neste vídeo Que iremos tocar algumas músicas aqui também É este acordeon latosca, beleza pessoal? Esse acordeon latosca Que é um instrumento de 120 baixos reduzido, beleza? Então um pouco da ficha técnica do instrumento Tá pessoal? Acordeon que possui 40 centímetros Então é recomendado para crianças, beleza? Mas aí você vai pedir, ah mas Diego Mas e não pode ser para adultos também? Olha pessoal, até pode ser, tá? Mas para adultos de tamanho maior A gente recomenda sempre acordeons A partir aí de 43, 44 centímetros de tamanho, beleza? É um acordeon que vai se encaixar melhor no seu corpo Você vai ter mais facilidade ao tocar, né? Então este acordeon principalmente, pessoal Eu recomendaria nós aqui da BB Acordeon Para crianças Crianças e jovens aí de pequeno porte Beleza? Um instrumento que é segunda de voz no teclado E que é quarta de voz aqui na mão esquerda Beleza pessoal? Pessoal, instrumento que apesar de ter 5 registros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 Ele repete 2, tá pessoal? Então temos aqui a repetição do passom E temos a repetição do clarinete Então temos no total 3 modificações sem repetir Beleza? E aqui na mão esquerda Temos 2 modificações, ok? Pessoal, um acordeon que pesa em torno de 8 kg a 8,5 kg Um acordeon extremamente leve, como tenho dito, né? Foi projetado para o uso de crianças, ok? Pessoal, vamos para a demonstração dos timbres Deste belo acordeon, tá? Começaremos aqui com o timbre do master Do instrumento, beleza? Beleza? Amém. Amém. Lindo, né, pessoal? O timbre deste acordeão. Muito bacana mesmo. Temos próxima modificação. O basom, beleza? E temos o próximo registro. E o último, ou clarimente, tá, pessoal? Então, esses foram os timbres. Da mão direita, tá, pessoal? E vamos aqui para a mão esquerda, agora, com o timbre do master. Próxima modificação. Então, pessoal, esses foram os timbres deste acordeão, o La Tosca, acordeão de fabricação italiana. E, pessoal, esqueci de mostrar o estado do acordeão. Dêem uma olhada só. E, pessoal, a coloração dele, pessoal, não é um branco liso, tá? É um branco perolado, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, tá? Um branco perolado. E temos aqui o teclado também perolado. Fone aqui, todo na cor branca, né? A parte externa, um branco meio refletivo, acinzentado, né? E instrumento com os detalhes em preto. Os registros, os baixos também. E lembrando que a estética é totalmente original, tá, pessoal? Não é feito nenhuma alteração nesses acordeons, tá? Instrumentos que vêm, literalmente, de fábrica com esses detalhes. Ok, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Vocês puderam acompanhar a demonstração desse acordeão. Lembrando sempre, vídeos novos no canal, tá, pessoal? Todas segundas-feiras e terças-feiras, às 14 horas, ok? Então, fica ligado que sempre vem novidade. Ativa o sininho das notificações, tá, pessoal? Que você encontra logo aqui abaixo do vídeo. E se você quiser saber mais informações, fotos da parte interna, da parte externa, desse acordeons e dos demais disponíveis, você pode nos chamar no WhatsApp, tá, pessoal? Os contatos estão aqui logo abaixo do vídeo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!